O recorde de penetração ao contrário dos pequenos gêmeos. O H, L, I, C, E, P, M, E. Esdrúxulo. O, L, U, X, U, R, D, S, E. Compactuar. R, A, U, T, C, A, P, M, E, C. Apoteose. S, O, E, T, O, P, A. Consanguíneo. O, N, I, Agudo, U, G, N, A, S, N, A, C. Isqueiro. O, R, I, A, U, Q, S, I. Benevolência. A, I, C, E, N, S, complexo, L, O, V, N, E, B. Ostensivamente. É T, N, E, M, A, V, I, S, N, E, T, S, O. Estigma. A, M, G, E, T, S, E. Particularidade. É D, A, D, I, R, A, L, U, C, I, T, R, A, P. Assíncrono. O, N, U, R, C, N, I, Agudo, U, S, S, A. Inacessível. L, E, V, I, Agudo, U, S, 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 A, N, I. Inalienável. L, E, V, A, Agudo, U, N, I, L, A, N. Optuso. O, S, U, T, B, O. Colisão. Ótio, S, I, O, C. Transcendente. É T, N, É D, N, É C, S, N, R, T. E o Domingão aplaude de pé de novo. Me conta como é que você faz, pelo amor de Deus. Eu imagino a palavra na mente e só vou falando ao contrário. Você visualiza ela na sua cabeça? E aí você fala ao contrário? É. Muito bem, parabéns. Foi impressionante você soletrando aqui. Obrigada. Recorde da história do Pequenos Gênios. 26 acertos da Duda. Que é isso!